No Vale do Aço, dois adolescentes foram detidos após baterem um carro furtado em uma viatura da Polícia Militar. Nossa, meu Deus do céu. Eu já ia falar que a ocorrência é terrível, mas na hora que eu ouvi falar... Volta de novo aí. É isso mesmo, equipe? Deixa eu ler de novo esse negócio aqui. No Vale do Aço, eu ia falar, não, não, né? Dois adolescentes foram detidos após bater um carro. Um carro furtado, mas aí... Um carro furtado que bateu na viatura da Polícia Militar. E adolescente dirigindo. É, é. O caso foi registrado na cidade de Patinga. Deus é mais... A Gisele estava voltando com os detalhes. Ô, Gisele, onde é que foi registrado isso aí, hein? Esta ocorrência, Nico, foi registrada na noite desta terça-feira. Dois adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, furtaram um veículo em um estacionamento de um supermercado no bairro Caravelas e depois fugiram por ruas e avenidas e acabaram batendo de frente, olha só, contra uma viatura da Polícia Militar Rodoviária. O Major Ednilson Caldeira nos traz mais detalhes desta ocorrência. Vamos ouvi-lo. A viatura deparou com esse veículo lá no bairro Veneza. E o veículo, quando viu a viatura, ele acelerou e bateu de frente com a viatura. E apurou-se que tinha dois menores no interior do veículo, um deles conduzido no veículo, logicamente, e eles haviam furtado o carro, segundo informações, para cometer outros delitos. Os militares não se machucaram, não se feriram, e assim que eles bateram o carro, eles saíram em desabalada carreira e foram perseguidos e foram presos pelos policiais militares rodoviários. Essa fuga que eles empreenderam após esportar este veículo ainda colocou em risco outras pessoas. Sim, nós tivemos informações que eles poderiam ter se envolvido em outros acidentes antes de colidir com a viatura. Isso está sendo apurado e vai ser apurado pelo delegado. Os adolescentes já tinham passagem? Sim, são adolescentes que já têm várias passagens pela polícia, já vêm dando problemas para a segurança pública de uma forma geral, e que agora foram presos e encaminhados à delegacia. Acabamos de ouvir o Major Ednilson Caldeira, da Polícia Militar Rodoviária, e olha só, de acordo com a ocorrência, os adolescentes teriam utilizado uma chave micha para furtar este veículo. Eu volto com você, Nico. Onde é que está a cabeça, né? Onde é que está a cabeça? Adolescente, não pode pilotar, né? Não pode conduzir veículos. Estou falando do Brasil. Não pode. O Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro, já tem um tempo que ele está em vigência aí, 98, né? É, alguma coisa assim. Aí, completou 18 anos, permissão para dirigir. Final de um ano, habilitação. Antes, não pode. Não, mas eu tenho vontade de dirigir. Tenho vontade de fazer uma aventura. Mas eu também não tenho um carro. Mas na rua tem um tanto de carro. Mas eu não tenho chave desses carros. Não, não. Eu tenho uma chave que abre qualquer carro. É mesmo? É, eu sou o cara. A chave é micha. Aí o colega, nosso Deus, duvido você abrir aquele ali. Vou lá para você ver. Abrir, você sabe dirigir? Não, vamos lá, pai. Não dá nada, não. Vamos comigo. Ali é uma viatura. Nosso Deus. Agora nós estamos enrolados. Só tem uma saída, o quê? Nós vamos bater nela. Nós jogamos essa viatura longe e vamos embora. Esse era o plano. É muito, é muita série que a pessoa anda assistindo, não é, bicho? Veloz e furiosa, é vida louca, né? O Amaro Neto já dizia isso lá no Espírito Santo. Você de casa, você me desculpa. Tem hora que eu, que eu saio um pouquinho da etiqueta aqui, porque não tem como. É muito azar no invólucro só. Podia estar falando aqui dois adolescentes do Vale do Aço passaram o primeiro lugar no Enem e fecharam a prova de redação. Hein, Gisele? Vamos fazer qual faculdade? Pois é, Nico, aconteceu aqui, ó. Estão aqui do meu lado. Olha o povo aplaudindo eles aqui, ó. Meu Deus do céu.